Vamos falar do homem, ou melhor, da entidade Renato Aragão Renato? Renato? Didi? Você é Didi, filha da p... Eu vou até tirar o fone, que agora não é mais brincadeira E o que que acontece? O personagem Didi fez um crossover com Ana Maria Braga Num dos episódios mais lendários de anime de todos os tempos O resultado você pode imaginar Duas pessoas com os neurônios já deficitários, com a idade avançada Interagindo juntos, com o intuito de decidir o futuro do universo Vai com Deus, tá? Vocês também, fiquem com Deus aí Valeu Didi! Até outro dia, né menino? Vê se volta, né? Vê se volta, caiu na cama Tchau, vai com Deus, tchau Ontem, Loro, você lembra que nós falamos? Nós falamos de um assunto aqui? Olha o que que ele fez Você só tinha uma missão, Didi Passar pela porta E você falhou